Ela tem o jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem o jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Tira aqui uma volta Você quer trovar? Você quer trovar? Você quer trovar? Eu tenho o jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem o jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Outro De union E me deixa louco E me deixa louco Um louco sonhador Masro Você quer trovar?